O baile vai durar até às quatro da manhã. Então, agora passaram quatro horas, já estão aí estas pessoas. Quando chegar às quatro da manhã está cheio. Raparigas e rapazes, não se partem de bailar. Só o copo da minha gaita para vos ver a rua do piada. Quero ver os boladinhos e mais coisas que eu não digo, vão vendo aquelas partes lá por baixo do umbigo. Vá, baila! O baile vai durar até às quatro da manhã. Eu sei que vai nasci, até o meu é que é barato. Só o copo da minha gaita para a minha gaita para os ver a rua do piada. Quando chegar às quatro da manhã está cheio. E o bolo vai durar até às quatro da manhã. E aí os dois 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 dois. E aí o bolo vai durar até às quatro da manhã é barato. É só o que sobe, isto é só o que é secretário Mas só o que eu não sei, eu também quero lutar Quero violar a mim, tu és a mãe, tu és a mãe Com a terra que é para te falar, vai-me do bocinha É só o que sobe, isto é só o que eu não sei Com a terra que é para te falar, vai-me do bocinha Eu também quero lutar, vai-me do bocinha Eu também quero lutar, vai-me do bocinha É só o que sobe, isto é só o que eu não sei Com a terra que é só o que eu não sei, eu também quero lutar Eu também quero lutar, vai-me do bocinha É só o que sobe, isto é só o que eu não sei Com a terra que é para te falar, vai-me do bocinha É só o que sobe, isto é só o que sobe É só o que sobe, isto é só o que sobe É só o que sobe, isto é só o que sobe É só o que sobe, isto é só o que sobe É só o que sobe, isto é só o que sobe É só o que sobe, isto é só o que sobe